Foi você que provocou Que eu te falava Era da boca pra fora Só na hora da raiva Durante nossa discussão Você mostrou-se pra cá Assinando o divórcio Papel que na lei divina Não há juiz que possa oborgar Ainda é tempo, vamos Tentar reconciliar Conservar esse clube inocente A culpa é da gente Se não conseguirmos nos empousar Vamos levando amanhã É outro dia Faça de conta que tudo é bobagem Elas podem ficar E por hora parar Coisas não importantes São pedaços Vamos levando amanhã Vamos levando amanhã É outro dia Faça de conta que tudo é bobagem Elas podem ficar E por hora parar Coisas não importantes São pedaços marcantes Suspensos do amanhã Ah, 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 ah É outro dia O anse É outro dia O que é isso?